Igreja Plenitude da Aliança de Deus espera por você Atenção, este convite é pra você, a Igreja Plenitude da Aliança com Deus Hoje, às 7 horas da noite, convido a você para participar de uma poderosa oração É hoje, às 7 horas da noite, pois tudo tem dado errado pra você Na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua saúde, na sua vida sentimental Venha, venha hoje, às 7 horas da noite, participar desta poderosa oração Que vai mudar a sua vida, é hoje, às 7 horas da noite Na oportunidade, vai estar conosco o cantor João Gonçalves Vento forte que passou Eu nem sei de onde veio Mas um anjo me falou Só Jesus pra me ajudar Venha, venha receber o seu milagre, no nome de Jesus Bora vencer? Vinha pra cá, Igreja Plenitude, a plenitude de Deus E está aqui, endereço, na Avenida Principal da Vila Serrana 3 Ao lado do Poço de Saúde